Gente, domingo agora, dia 30, é o dia da saudade, viu? A saudade que para uns pode remeter a uma pessoa ou algum lugar, até mesmo em algumas situações, não é mesmo? Bom, e você? Tem saudade de alguma coisa? Do quê? Saudade. Eita palavrinha de sete letras com infinitos significados. De substantivo simples que pode remeter a um substantivo próprio, como o nome de uma pessoa querida ou de uma cidade já conhecida. Tão complexa a ponto de merecer vir a data comemorativa no Brasil. Por aqui, o dia da saudade é lembrado no dia 30 de janeiro. A data é o momento ideal para a gente refletir juntos sobre esse tema tão especial. Ainda mais em um período em que estamos atravessando. A pandemia da Covid-19 não vai, de jeito nenhum, deixar saudade em nós. Mas com toda certeza, ela tirou da gente algumas pessoas, ela roubou momentos que sequer pudemos viver. A pandemia ensinou que a vida é hoje e que o abraço é o mais caloroso presente que alguém pode te dar. E até dele, do abraço, a gente está sentindo saudade. Saudade é um sentimento nostálgico causado pela ausência de algo ou alguém de um lugar ou experiência. Com a saudade, podemos sentir efeitos psicológicos desde um sentimento leve até um profundo pesar. Portanto, a saudade pode ser um misto de emoções boas ou ruins que pode se manifestar de diversas maneiras. A saudade, ela se manifesta com a ausência de algo ou alguém e ela é sempre enriquecida por sentimentos, né? Então, existem alguns momentos que a gente se sente um pouco nostálgico, né? Que é quando a gente fala que estamos lembrando de alguém, que estamos lembrando de algo que nós revivemos. Sentimos alguns aromas que nos fazem relembrar tais situações. Sentimos a falta de tal pessoa, né? Que já faleceu e nesse momento de pandemia é uma das coisas que mais tem se comparecido nesse momento. Mas também existe aquilo que a gente fala que aquela dor que nós sentimos em alguma situação, quando se transforma em saudade é quando a gente consegue estar lidando melhor com aquele acontecido. A gente tem que observar se nossos pensamentos estão sendo muito desfuncionais e aí sim a gente busca ajuda em terapia e tal. Mas quando o momento nostálgico é algo bom, você lembra, sente aquela saudade, mas você consegue viver com aquele momentinho, ter aquele momento pra você, se sentir triste, se você se sentir cabisbaixo, não tem problema. O importante é que você consiga se sentir bem após essa lembrança. A complexidade da saudade está além do que a definição de uma ou três palavras. Saudade, inclusive, é uma das palavras mais difíceis para traduzirmos para outras línguas. No inglês, se diz nostalgia. Em espanhol, soledad. Só que para cada um, a saudade carrega uma interpretação pessoal. Quer ver só? Como diria o sertanejo Cristiano Araújo, o que temos para hoje com certeza é a saudade. E hoje a minha maior saudade são os momentos especiais que eu vivi com os meus pais na minha infância. Momentos de muita diversão, muita brincadeira, muito diálogo, muito carinho. Momentos onde a minha única preocupação era brincar, me divertir. Não tinha responsabilidade, não tinha as preocupações da vida adulta. Então, com certeza, eu sinto muita falta desses momentos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para revivê-los. Oi, gente. Aqui é a Rai. E quando vem a palavra saudade que vem na minha mente, o que mais eu sinto saudade é da minha infância. É do meu paizinho que hoje mora com Deus. Então, eu tenho muita saudade. Tenho muita lembrança boa dele. E é isso. A saudade para mim é da minha infância, quando eu pude passar os melhores momentos juntinho dele. Mas hoje eu sei que ele está com o papai do céu. Beijinho. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia, infelizmente, é uma coisa que não tem como voltar atrás, que é a infância. O momento que nós reuniríamos a casa dos avós, só poder brincar com o primo, prima. Ficar até tardão da noite subindo em árvore, era picado por abelha, tomava rabane em rio. Fazia cabania, tomava rabane em chuva, pulava em poça de lama. Nossa, era muito gostoso. A gente vivia realmente, a gente brincava, se divertia. Aonde criança era realmente criança. E, infelizmente, são momentos que não voltam atrás e que ficam só na lembrança. E você? Tem saudade? De quê?